DVD, 1 por 5, 3 por 10 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 E aí, meu? E aí, Caco? Tô indo, né, teu? Tá mal de dinheiro, meu. Por que tu tá vendendo os bagulho aí, hein? Sói pra vender hoje, não consegui vender nada. Tô precisando do dinheiro, né? Tô pensando em gravar uma música, mas... Tá faltando dinheiro. Bah, cara, eu tenho uns negócios aí pra gente fazer. Não sei se tu topa, assim. Mas o bagulho é muito dinheiro, tá ligado? É muito dinheiro envolvido, tem certeza? É muito dinheiro envolvido, meu. Acho que eu toparia, assim. Então tá, eu te vejo depois e eu te passo mais informação pro cara fazer essa música. Pode ser, então. Então, tá ligado. Se inscreva no canal Tá preparado, porra? É só entrar isso aí, muito simples Só vamos Cara, não sei se vai dar certo, acho melhor voltar Como que não, cara? Tá maluco? Olha, esses banqueiros ainda roubam gente pra caralho E ainda matam toda gente, meu É, cara Vamos lá Todo mundo puxou, estou aqui na sala O garmino gracinho aqui, tá ligado? Ô mano, tá uma música Ô mano, foi que tem ácido, meu É pra levar esse dinheiro Vai lá nos dá o dinheiro então Alô, Francisco? Alô? Polícia parada, entregaram o dinheiro Alô? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Amor, ele foi meu aluno, amor, foi meu aluno, ele foi meu aluno, amor. Lucas, o que que tu fez com a tua vida, Lucas? Mas ele tá vivo ainda. Liga pra ambulância, por favor, amor. Lucas, Lucas! Só uma última coisa antes de encerrar a aula. Trabalhe pra segunda que vem. Trabalhe sobre poesia contemporânea, arcaidismo, romantismo e barro. Tem que ser escrito. Não é pegar na internet do Google, copiar e colar. Vocês tem que entender as coisas. Então agora vocês estão liberados, não esqueçam. E aí, professor? Tudo bem? Como é que tá? Só queria dizer que as aulas do senhor me inspiraram muito. A literatura, a escrever. A música também, né? Começou? Ah, eu comecei a escrever. E que tipo de música tu vai começar a fazer? Raps. Raps, é? Tu vai inspirar bastante na poesia, hein? Eu me inspirei, né? E fiz uma homenagem pras aulas e pro senhor também. Eu me lembro disso, cara. Tu gostou muito da sinfonia, né? Cara, tu fez isso, mano. Que legal. Tu vai começar a fazer música agora? Talvez, é uma boa ideia. Tem o meu avô e merece, merece. Não esquece de cantar lá, né? vamo pro familiar com o Lucas lom... Vamo pro benim 담� O que é que podemos chegar aí? Mas eu não consegui a granada Cara, foi forte, estava com o policial lá Não tinha como chegar e conseguir Mas eu não consegui a granada E aí, Lucas O que é que tu fez com a tua vida, cara? Eu tinha tanto pela frente, tanto Mas é, eu me dividei com uma gana Eu precisava do dinheiro pra gravar um som Mas cara, eu sempre te ajudei no colégio Te incentivei e todas as coisas Por que que tu não foi pedir pra mim essa grana? Eu te incentivava com teu sonho Tu quer fazer o som? Faz Eu te ajudo, cara Por que tu não foi pedir pra mim esse dinheiro? Mas agora eu tô aqui e acabou minha vida Não, não acabou, velho, não acabou Tu vai seguir a sua vida Vai sair daqui Vai buscar a tua música Eu trouxe um presente pra ti Pra te estudar Você melhorar na tua música Quando tu sair daqui Tu vai sair mais forte que antes E vai seguir tua carreira É isso aí Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau